Pop out significa, tipo, meter a cara, tá ligado? Só que também, né, no que o Kendrick fala dentro de Not Like Us, significa também, tipo, às vezes você tem que fazer uma música um pouco mais pop, que é Not Like Us em comparação com as outras dizes que o Kendrick fez pro Drake, nesse embrólio aí, que assim, né, quem é fã do Kendrick vai falar que o Kendrick ganhou a disputa, quem é fã do Drake precisa encontrar um neurologista, porque você tá com um problema seríssimo no cérebro, precisa ser consertado pra amanhã, tá ligado? Não tem dúvidas de que o Kendrick ganhou essa história, gente, o Drake tá escondido embaixo das profundezas da vergonha, tá ligado? E aí o Kendrick Lamar faz esse show transmitido ao vivo pela Amazon Prime, mas também pela Twitch e eu vi que tinha até link de YouTube rolando na hora e que não foi derrubado, que os caras falaram, meu, deixa rolar, deixa o mundo inteiro ver essa porra acontecendo. Cara, e o show é uma celebração assim, cara, é tipo, é o... Então, isso que foi o lance, eu achei, eu achei que o Kendrick não ia tocar Not Like Us. O único motivo pelo qual eu falei, ele vai tocar, é porque, meu, o nome da noite era... Era The Pop Out Party, o negócio é assim. E é o trecho da letra. Mas eu falei, caramba, velho, porque não é comum você tocar disso, não é comum. Então eu fiquei pensativo, eu falei, será que ele vai cantar, cara? E aí não só ele cantou, como ele abriu o show tocando Euphoria, que já era aquele porradão, ele tocou o comecinho, ele tocou, assim, o primeiro verso do, sabe, do 616, do 616 em LA. Se eu não me engano, nessa hora foi... Se eu não me engano, nessa hora era o Ebsoul com ele no palco. Quase certeza que era o Ebsoul. E aí na sequência entrou o Skiboy Kill. Acho que foi isso, acho que foi isso. Gente, foi muita gente, foi muita gente. Então se eu estiver equivocado aqui na hora que eu não revi o show, eu vi ele ao vivo na hora que eu... Aliás, eu estava aqui com vocês, né? E eu avisei, eu falei, daqui a pouco vai começar o Kendrick. E assim que começar o Kendrick, eu já saio correndo. E aí, assim eu fiz. Quem viu a transmissão de quarta viu que eu dei um tchau muito rápido. É, porque, né, você precisa ir lá ver o Kendrick, cara. É uma coisa, né? E aí, cheguei, ainda estava na partezinha lenta do Euphoria. E quando ele tocou Euphoria, eu falei, ele vai tocar no Iguz? Ali eu já sabia já, ali eu já sabia. Eu falei, quando eu não sei, mas ele vai tocar. Ele vai tocar. Vai rolar. E aí rolou 616, rolou o verso dele em Like That. E todos falaram, velho, ele vai, ele vai, ele vai tocar. Eu achava, eu achava. Assim, não tem como ele não tocar, porque, cara, a música é a música de festa, cara. É a música pra você dançar em cima do metafórico túmulo do Drake, tá ligado? É isso. Tem que tocar. Mas eu estava na dúvida como é que ia ser isso. Falei, eu acho que ele não vai cantar. Eu acho que ele vai deixar a galera cantar, entendeu? Eu achei que ia rolar um negócio assim, tá ligado? Ah, meu mano, o Juliano mandou uma DM e falou que estava vendo. Valeu. Pra onde chegou essa DM? Mas valeu, é nóis. A Raquel me avisou aqui no WhatsApp. Tamo junto, meu mano. Inclusive assistam lá. Ah, mandou no Insta aqui da Raid. Inclusive assistam lá. Essa semana a gente teve entrevista com o Flesos, cara. Que é um mano que vem numa sequência de lançamentos aí, porra, sensacionais. Ele fez o... Ele acabou de lançar um álbum solo. Ele está em colaboração com o Febem, naquele Brime. O cara é muito bom, velho. E a entrevista foi muito maneira. Saiu essa quarta-feira lá no canal do Rap Crew. Programa de hip-hop que eu apresento com o meu mano Juliano Big Boss. O Juliano, ele sabe tudo. Tudo. Todo mundo. Ele não só sabe os corpos escondidos, onde estão. Mas ele sabe quem escondeu, quem mandou esconder. E a loja onde mandaram comprar os sacos pretos. Tá ligado? É muita informação. E, além do Juliano, a gente tem o mestre do flow, Rodrigo Ogi. Com conhecimento gigantesco do ofício dessa parada. E tem eu lá de palhaço. Tá ligado? Tem eu lá de palhaço. Sendo o bobo da corte. O programa está muito legal. A gente já entrevistou o Nave. Já entrevistou o Kamal. Stephanie. Enfim, tem uma lista aí de entrevistas iradas. Essa semana vai sair entrevista com... Pô, Zé Gonzalez. Zé Gonzalez, que compõe aí metade do Tropic Hillers. Que tem uma história gigantesca de produção de rap nacional, racionais, sabotagem. Coisa de loucura, assim. Esse cara é foda demais. E foi um programa muito legal. Assistam e sigam o canal do Rap Cru, família. E lá a gente sempre fala um pouco também de rap gringo, tá ligado? Mesmo a gente entrevistando os artistas nacionais. Os gringos é rap para os nossos artistas. Entra nesses assuntos. Tem as dicas de disco. Então, sempre rola uns insights aí de rap de gringo também. A gente fala de tudo, cara. Se tem boom, bap, boom, 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 bap, a gente está falando, tá bom? Salve, Elder Matos. Ele fala que eu terminei agora há pouco o do Neil. Verdade, o do Neil foi bem legal. Esse episódio, hein? Gostei bastante desse episódio do Neil. E vi ontem o do Fleses. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado. Estão trabalhando aí com muito carinho aí, tá ligado? Para poder fazer um programa maneiro. E aí, cara? Voltando aqui no Kendrick. E aí ele foi tocando essas e essas. E eu achei que na hora que ele estava... Aliás, isso foi super importante. Teve uma hora que ele estava com o Ab Soul e com o Skull Boy Kill. Isso foi muito um jeito de falar... Cara, eu e Top Dog Entertainment e J-Rock. Isso, nossa. Estava com... Minha cabeça estava me dizendo que estava faltando alguém. E J-Rock também. Que, cara, foi demais, né? Eles formavam um grupo que não chegou a sair oficialmente, né, cara? Que era o... Black Hippie. Não era esse o nome do grupo? E, cara, meu... Teus Quatro no palco foi um recado muito claro. Que é tipo, ó... Qualquer problema que vocês acham que tenha com a... Com a Top Dog não tem. Senão esses caras não estavam aqui essa noite, tá ligado? É... E eu achei que eles iam tocar nessa hora. Eu falei, ah, eles vão ficar... Falei, eu... Falei, acho que vai ser tipo os caras curtindo e ouvindo e pá. E aí... O... O... O Kendrick chamou o Dr. Dre Pra ir ao palco. E aí... Eles... Tocaram... Tocaram o Steel Dre, né? E aí o... O... O Kendrick fez ali a... Fez ali a voz do Snoop no refrão, né? Enquanto o Dre fazia o primeiro verso de Steel... D-R-E E... E eu não sei, velho. Eu fiquei pensativo sobre esse momento. Porque vocês lembram quando saiu a música lá de inteligência artificial? É... E aí que tinha o verso de inteligência artificial do Drake. Escrito pelo Drake, né? Supostamente. Esse que é o problema do Drake nessa coisa de batalhar com alguém. A gente nunca vai... Mesmo se ele fizer... Mesmo se eles fizessem as melhores músicas. O que não é o caso, cara. Não é o caso. É... A gente vai falar... Peraí, mas você fez sozinho? A gente não tem certeza que você fez sozinho, cara. E aí... O... 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 O Kendrick... É... Peraí, o dia que eu tava na história mesmo, eu já me perdi. O Kendrick recebeu os caras ao palco, recebeu o Dr... Ah! Aí, então... Quando ele recebe o Dr. Dre no palco, cara... É... E aí toca ali, aí toca California Love. E, meu, tem o maior significado tocar California Love. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Kendrick Lamar, quando ele era criança, ele tava no... Ele tava no set, né? Numa área que era mais aberta, assim, assistindo a gravação do clipe de California Love. Olha só como é que a vida é um... A vida dá giros e giros, cara. E aí, ele tava ali no palco com um... Dr. Motherfucking Dre, como dizem por aí. Ó, deixa eu mostrar pra você aqui... Um detalhe que eu achei sensacional, que merece muita atenção. Que é o outfit do Kendrick Lamar. O Kendrick tá aqui na direita, como vocês podem ver. É... Né? Essa foi a roupa que ele usou pro show. E, na esquerda, a gente tem aqui o Tupac. É... Não foi coincidência. O Visu tá... Quase 100%. É, é um moletom, só que não tem capuz do Tupac. Mas tem boné. A única diferença é que o Kendrick meteu um boné no Visu dele. Meteu um capuz. E usou o boné pra frente. Enquanto o Tupac tá usando aqui pra trás. Mas, não foi à toa a escolha do visual, tá ligado? Foi tipo, meu, isso aqui é sobre representar essa área aqui. Só que não tava nem perto da gente entender o quanto era sobre representar a área. Tá ligado? É... Nem perto ainda, tá ligado? Só nessa escolha do Visu, vocês já falaram, caralho, o bicho é... O bicho é... Sabe o que eu gosto? Eu gostei desse show, cara. É... Rappers vestidos com rappers. Tá ligado? Eu... 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 Eu canso um pouco... Dos caras... Sabe? De ver tanto... Gucci, Versace, Prada... Whatever the fuck. Tá ligado? Eu... Eu fico um pouco... Ah... Preguiça, entendeu? Preguiça. E eu lembro que o... Que o Kendrick canta em Control isso, né, cara? And I'm rocking no more designer shit. Tá ligado? Acho que é isso. É tipo, meu, cara... Sabe? Legal aí essa coisa que o rap teve com... Né? Essa super aproximação que teve com o Fashion. Legal, mas... Cansou um pouco uma hora, né? A mim cansou, pelo menos. Não sei vocês. Mas a mim cansou um pouco. Pra ser 100% sincero. E aí eu gostei, cara. Que o Kendrick tava, cara... Vestido como um rapper. Como você imagina, tipo... Põe num gerador de imagens... Rapper. Vai ser um brother com capuz. Tá ligado? Uma camiseta gigante. Vai ser um brother parecido com o que o Kendrick tava parecendo. Então eu achei isso... Importante. Visualmente falando. E aí, na hora que... Né? O tava... O Kendrick e o Dr. André. Eu fiquei pensativo na parada de... Porque o Snoop Dogg... Ele... Só falou, tipo... Caramba, usaram a minha voz aqui. Caramba, eu nem sabia disso. Caramba, que loucura. E eu achei uma resposta muito... Muito meia-borra. Tá ligado? Tipo... Eu tava esperando que ele ia se posicionar. Tipo... Hey... Não me metam no meio da treta de vocês. E... E... Né? E caso vocês esqueçam... O... O... Né? O... O Kendrick é meu sobrinho. Tá ligado? Pô... O Snoop Dogg... Ele tá no Pimpa Butterfly. Tá ligado? É... Cantando ali uma ponte. Se eu não me engano... Foi o Kendrick que escreveu a ponte mesmo. É... O único convidado de rap mesmo... Assim... Rimando... Rimando... Como a gente entende o que é rap. Que tem no Pimpa Butterfly... É a Rap Soul. O Snoop... Ele tá cantando uma ponte ali... Numa das faixas. É... Mas pô Snoop... Você tá no Pimpa Butterfly? Sério que você vai... Que loucura que usaram minha voz? Que loucura isso, cara? Caramba, usaram minha voz. Usaram minha voz, cara. Que loucura isso, gente. Usaram minha voz. É o melhor que você pode fazer, Snoop? Tá ligado? Ah... Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. E aí... É... Aí... Eu acho que eu vi... Alguma coisa do... Do Snoop depois falando... Ah, os dois são meus sobrinhos. Os dois são a nova geração. E eu fico... Cara... O Snoop... Snoop... Snoop antigo... Jamais ia... Tipo... Entreter a ideia de uma figura como Drake. Tá ligado? O Snoop antigo ia... Ia sacar quem é real e quem é fake. E principalmente ia defender... A costa oeste. The west side! Eu não gostei, cara. Eu não gostei. E eu acho que o Kendrick não gostou também. É... E... Enfim. Tava lá no palco. Tava ele e o Dr. Dre. E tocaram, né, cara? Esse UDRA, que é o Dr. Dre com o Snoop. Mas... O Kendrick tava fazendo o Snoop. E... Aí... Porque... Então... Eu achei que na época que tava... Na hora que tava todo mundo a TDI... Falei... Ah, pô... O palco tá cheio? Tem cinco pessoas no palco? O palco tá cheio. Tem cinco malucos? O palco tá cheio. Eu achando na minha... Simplicidade. Que eu às vezes sou, cara. De achar que cinco pessoas é muita gente. Falei... O palco tá cheio. Eles vão tocar agora. Aí os caras foram saindo. Aí veio o Dr. Dre. Aí foi maneiro pra caramba. E aí... Na hora que o Dr. Motherfucking Dre... Né? Tá pra sair, né? Tipo... Ele já tava já saindo. Aí o... O Kendrick fala... Mas peraí... Ô... Dr. Dre. Você... Não tem nenhum recado... Eu tô preparando aqui pra mostrar pra vocês. Não tem nenhum recado... Que você quer mandar... Dr. Dre. Nenhum recado que você quer mandar... Pra galera? Pô... Achei que você tinha um recado aí pra dar. Achei que você tinha um... Tinha uma... Tinha um... Tinha um salve pra mandar pra galera. Aí o Dr. Dre... Ah, é. Eu tenho, cara. Eu tenho um salve pra mandar pra galera, sim. Sabe? Eu quase que eu esqueço de dar esse... Pequeno recado. Vou voltar aqui pro palco. Psss... I see... Oh boy. Oh... Quando... Nossa, até arrepiei agora de novo. Jesus amado, cara. Meu coração não aguenta, velho. Quando... Meu... Psss... Não pode tocar a música, né gente? Senão dá ruim. Já acabou aquele período lá onde dá pra tocar a música de boa. Agora os caras tão clipando, tá ligado? Durou duas semanas aí essa boiada pra gente, galera. Acontece. Faz parte. Aprecio as duas semanas que eu tive. Em vez de ficar chateado pelas próximas semanas que não terei. E aí ele começou a tocar. E a primeira vez que ele tocou, ele tocou o primeiro verso. E aí... Cantando inteiro o primeiro verso. E aí quando chega no A minor... Ele... Ele... O beat cai. E aí você pensa... Ah... Foi só isso. Foi só pra mostrar que... A galera tá cantando. A galera tá cantando. E aí o Kendrick fala... É... Isso aqui vai ficar bem claro, tá ligado? Tipo... Que ninguém... Pode desrespeitar... Ou imitar... As lendas... De... De... Da Costa Oeste. Ninguém. Ninguém. Não venha com essa. Não tente. Tá ligado? E aí ele vai e toca mais uma vez a música. Que eu pensei que já era. Eu pensei... Ah... Ele tocou o primeiro verso. O primeiro verso é o que tem a... A minor... Certify... Verify... É isso. É isso. É isso que a gente vai ter, tá ligado? Mas não tinha chegado ainda no refrão, galera. E eu falei... Pô... Tá estranho. Tem que ter o refrão. Aí ele tocou de novo, cara. Tocou de novo a música. Dessa vez... Ele toca o primeiro verso de novo... Sem... Cantar tanto assim. Por quê? Porque essa voz já tá... Essa música já tá na voz do povo, tá ligado? Então ele não precisa. Essa segunda vez... Ele não toca, na verdade. Ele faz... Ele faz... Uma ou outra linha. Mas o povo vai... Vai guiando. E aí... E aí... Novamente. Parou de novo no A minor. Que dessa vez ele não canta. Porque as pessoas estão ali por ele. E aí... Elas começam a cantar... They not like us. They not like us. They not like us. Aí eu pensei... Falei... Hum... Ele vai tocar mais uma vez... Tocando o refrão. Né? Tocando... Precisa tocar. Precisa tocar. E eu até pensei que ele ia puxar de volta do refrão. Tá ligado? They not like us. Mas de novo teve o... Running back. E aí mais uma vez ele tocou. Dessa vez... Ele tocou inteira. Dessa vez quando ele toca... Ele toca já chamando... O Mustard no palco. Né? Dessa vez quando ele toca... Ele toca já chamando o DJ Mustard no palco. Que é quem fez... O... 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 O beat. Aliás... Enquanto tá tudo isso acontecendo, velho... Cara... A quantidade... É... De pessoas... Que tavam... Nesse show... Tá ligado? Vibrando... Pirando... Foi... Foi... Foi doideira. Foi doideira. Tipo... Parecia... Parecia... Né? Lógico que ele tocou ali... É... Né? Tocou... Algumas músicas do Damn... Tocou algumas músicas do... Good Kid... Mad City... É... Ele tocou do Mr. Morale... Agora eu não lembro com... Com certeza... É... Não lembro mesmo... É... Mas ele tocou algumas músicas do... Acervo dele... Né? E algumas músicas em que ele é feat... Com os caras da... TDI... Top Dog Entertainment... Hum... Mas... Mas... A maior parte dos set foram as dises... Tá ligado? Ele só não tocou... É... Assim... Ele não tocou exatamente... Six... 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 Sim... É importante também... Ele tocou o começo... Tocou o começo. Se não me engano, ele estava com o eb-son na hora. Deixa eu ver como é que está o chat aqui para ver se tem alguém que sabe aqui dizer qual é que é. Tem 331 pessoas assistindo e 264 likes. Vamos largar um like aí, família. O like, ele garante que mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo tenham acesso, tá ligado? Seu like é fundamental. Vamos tentar bater aí uns 280 de like. Está com 265. Acho que a gente consegue. Demorou? E aí, cara, o que tinha de gente lá curtindo o show e tinha o Lebron James. Eu pensei até aí, o Lebron James, ele ama, né? Ele ama ele ama rap, sempre esteve envolvido. normal, tal, o Lebron James. E aí, eu descobri que o Drake tem uma tatuagem do Lebron James, velho. É que aqui, aqui a foto que eu tenho é péssima, cara. Então, eu não posso nem falar que eu vou mostrar para vocês de verdade. foi, foi isso, foi? Ah, não, achei uma foto melhor. Achei uma foto melhor. Achei uma boa aqui. Olha aqui a tatu dele. Essa aqui, ó, está vendo aqui? Irish 23. Isso aqui, se eu não me engano, é no primeiro time que o Lebron jogou, ou no time de faculdade dele. E aí, aqui para cima tem o rosto dele e tal. O cara tem uma tatuagem do Lebron James. E vocês lembram que o Kendrick fala em Euphoria ou é em Meet the Grants? Ele fala, tipo, para vocês que são amigos do Drake, o Drake fica visitando a casa de vocês, e ele fala para o Stephen Curry, hey, keep your family away. Tipo, mantém a sua família longe, cara. Se você tem filho a menor de idade, mantém longe. E aí ele fala, hey, Lebron, keep your family away. E o Lebron estava lá no show, assim, vivendo a vida, acho que eu tenho até uma imagem aqui do Lebron. Aqui, olha o Lebron feliz. Feliz e, assim, claramente aceitou o convívio. O... O... Como é que chama? Claramente aceitou aí o... O... O conselho do Kendrick Lamar, tá ligado? Porque se você está feliz, assim, no show do irmão, não é de graça, hein? Cara, olha aqui. Olha o Lebron feliz da vida. Imagina só você ser o... Olha o Lebron. Olha o Lebron. Olha o Lebron. Imagina você ter uma tatuagem do mano que está... Olha como ele está só como... Olha como ele está sorrindo, mas assim, como quem acabou de ganhar na loteria. Tá ligado? Mas está sorrindo como quem acabou de... 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 perder o cabaço. Imagina só você como o Drake tendo uma tatu do mano que está lá no show. Ai, mas isso deve doer, cara. Isso deve... Isso deve doer demais, velho. Imagina isso, velho. Os caras avisando, pô, o Lebron está lá. Ah, não, tudo bem, beleza. O Lebron está assim. E aí ele lembra, ó, meu Deus, eu tenho o Lebron no meu braço. Aqui, gente, não é caô isso aqui. Ele tem o Lebron no braço dele, mano. No braço dele tem o Lebron. O Drake. E o Drake e o Lebron aonde? Cadê? Perdi aqui a hora que eu achei. E o Lebron, assim, felizasso, cara. Feliz da vida. Coisa boa demais. Ah, é. Na segunda vez ele fala isso. Eu falo, isso aqui é só pra deixar bem claro que ninguém vai te respeitar a costa oeste, tá ligado? E a galera, né? E o Lebron lá. Ah, meu Deus. Cara, essa deve ser a única tatuagem que doeu mais no futuro do que no momento em que ela estava sendo feita. Entendeu? Ah, meu Deus. Que caminhão passou sobre... Caralho, velho. Você assistindo a gente, não se esquece de fazer aqui a sua assinatura. Vire um membro aqui desse canal. a gente aprecia muito a sua colaboração. Ai, ai, ai. Sabe quem estava lá também? O IG, cara. O IG, o... O IG ganha um salve pra ele naquela push-ups do Drake. Tá ligado? Acho que ele não se importou tanto com o seu salve, cara. acho que ele não ligou pra essa amizade, irmão. Acho que ele tá do lado do Kendrick. Caralho, velho. Ah, é. Ele toca... A segunda vez toca, né, em... Como é que chama? Assim que ele termina de falar esse bagulho de, né, que ninguém pode respeitar a costa oeste. Ai, 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 Kendrick, seu safadão. Esse Kendrick é um safadão, hein? E aí vem a terceira vez, gente. One more time. One more time. Quando ele manda one more time e vem de... E, cara, aí ele toca a música inteira, velho. Aí ele toca a música inteira sozinho no palco. E eu falei Yes! Porque até então não tinha tocado o refrão ainda. A galera tava cantando na capela. Aí agora tinha o refrão, a letra inteira, tinha uma versão ao vivo, oficial, bem filmada. Porque não podia ser uma versão de um show aí, xixi, ele tocando. Não, tinha que ser uma versão sabe? Pro. Então agora a gente tem essa versão pro ao vivo dele tocando Not Like Us. So fucking good. E aí, isso é a terceira vez. Na quarta vez, eu acho que ele chama ao palco duas dançarinas. Não é isso? E elas fazem uma dança uma dança ali muito como se disse que são as dancinhas que os caras fazem em Los Angeles e tal. Eu não sei fazer, eu não sei dançar, então não vou... Entendeu? Mas é maneiro, é maneiro. É style, é style. Eu não sei se vai aparecer elas aqui nesse pequeno clipe. Eu nem tinha achado esse clipe, eu botei aqui agora e aí vi que tava convenientemente com as cinco performances. Não, não. Ah, não, não. Ah, tá. Essa aqui, ele tá com... Essa ele tá com Mustard no palco. É, eu acho que a que ele tá com Mustard é a que sobem as dançarinas. É, pronto. Meu cérebro tá aos poucos clarionando as ideias. a do Mustard é a que ele tá com as dançarinas. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui, galera. A gente não pode deixar o chat de lado, né, gente? Estalombrado falou quando ele fala as câmeras mudando junto com a música. Não, foi um showzão. Quem dirigiu esse show aí, fez a coisa toda, fez um trabalho foda, cara. O Ulisse fala tava todo mundo nesse show, tava todo mundo nesse show, cara. Tava todo mundo. Quem você quiser... Eu vou falar... Ó... É... É... Deixa eu ver aqui. É... Tinha o IG, Dr. Dre, Schoolboy Q, já falei isso todo. Tinha o Mustard... Ah, tinha os caras da NBA, velho. Tinha um cara chamado Russell Westbrook, que vocês conhecem. É... Não acompanho muito bem, não. Eu vejo as finais, tá ligado? E eu vejo o começo de cada temporada falando... Ah, essa temporada eu vou acompanhar. Só que, puta, toda noite, tá ligado? É... Então... Eu vi as finais, eu vi as finais, eu vi umas partidas aí das finais. Foi... Foi ok. É... E aí os caras falaram que esse cara tava mais empolgado de estar no palco do que ele jamais apareceu empolgado de estar, né, na... jogando. Ah... Outras performances que tiveram na noite, cara, Steve Lace, Tyler The Creator, Ty Dolla Sign, e o J-Rock, e a Absoeca, eu já mencionei. Celebridades que tavam lá, cara, é... Tinha o Rick Ross, é... É... Mais de quem? Tava o... O The Weeknd também tava assistindo o show. É... É aqui, NBA Players, LeBron James e James Harden. James Harden eu sei quem é. James Harden é aquele do meme, né, que faz... É esse, né? Eu conheço o jogador por ser aquele do meme. É... É... tem uns vídeos do LeBron rimando no Like Us. É, acho que... Acho que... Drake, em vez de pagar aí tanta cirurgia BBL aí pras moças de bunda magra que você quer que fique com bunda gigante, vamos investir aí numa remoção de tatuagem? Porque não dá pra manter essa tatu do LeBron depois dessa, irmão. Não dá, não dá, não dá, não dá. O LeBron deixou bem claro, tá ligado? Porque assim, o LeBron podia ter ido pra curtir no show, mas na hora que toca na Like Us, ele mantém tipo... mas o mano tava cantando igual o pinto no lixo, tá ligado? Definitivamente, LeBron, Drake, você foi refutado, tá ligado? Uau, cara. É... ele fala que não vai deixar ninguém zoar ou imitar nossas lendas. Né? Que foi claro que... Né? Uma referência aí àquela música lá de Yá. Coisa terrível, coisa que não devia existir. É... Tá ligado? Nem do Drake eu espero esse tipo de movimento, mas rei, rei, rei. Não dá pra esperar muitas vezes as pessoas. E aí, essa foi a quarta vez, né? Who is he? Who is he? Ali ele tá com mustard. E a quinta vez, cara, que ele toca é a melhor coisa do mundo, cara. Porque ele... Né? Se eu achei que o palco tava cheio na hora de... Como chama? Na hora que tinha... ele, Absoe, J-Rock e o... Q-Boy Q. Se eu achei que tava cheio nessa hora, eu não tava preparado pro que vinha pela frente. Cara, olha a quantidade de gente que tem. Olha a quantidade de gente que tem no palco, velho. É gente pra cacete. Deixa eu ver se eu pego uma imagem melhor aqui. Assim, tinha facilmente umas 100 pessoas no palco. e tipo, a galera de LA e o Kendrick mencionando o quão importante era que tipo, pegar pessoas de diferentes cantos da cidade, tá ligado? E a temática das gangues, né, cara, sempre foi muito presente na música do Kendrick e ele receber... Deixa eu ver se eu acho que fácil. E ele receber assim, né, foi um bagulho intencional, tipo, ter toda a galera que treta ou qualquer coisa, por qualquer motivo. Essa noite não. Essa noite a gente tá na base da união e da amizade. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Eu queria a foto... Eu tinha uma foto que era do... que era de todo mundo. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. É... Eu tinha uma foto que era de geral, tá ligado? Ah, eu tenho até um vídeo aqui. Esse vídeo ilustra bem. Esse vídeo ilustra bem. É... Dá uma ligada, cara. O tanto de gente que tava no palco, velho. Isso aí, mano, isso aí, tipo... Ele falou, cara, isso aqui é maior do que qualquer treta, né, de MC. Maior do que qualquer musiquinha, tá ligado? Isso aqui, mano, é realmente assim... Amor pela sua quebrada, tá ligado? A galera toda que tá no palco, cara. O Westside Buggy também tava. Eu acho que o Westside Buggy é esse de... Buggy eu acho que é esse de... Jaqueta bege aqui. Posso estar enganado aqui agora. Que a imagem não tá das melhores qualidades. Mas, mano, tinha gente aqui de todas as galeras. O Westside Buggy, pra quem não sabe, ele é... cara, é um artista muito bom, velho, que ele é assinado na gravadora do Eminem lá, a Shade Records. Ele tem, já acho que um disco lançado por eles e vai lançar mais um outro esse ano. Bem bom, bem talentoso, recomendo. Cara, a quantidade de gente. E aí, aí não é tipo, né, lógico que tem o Big Boy ali, tem as pessoas famosas, tem o mano lá, o Westbrook, lá do basquete. Mas aí, isso aí, cara, isso aí é Los Angeles, o povão, tá ligado? Ele falou, mano, eu quero uma pessoa de cada área aqui, porque, mano, isso aqui é... pra gente mostrar, tá ligado? Ao mundo, a união da nossa galera. E aí, a gente entra naquela questão. Que união é a galera do Drake? Quem é a galera do Drake? sobrou alguém pra ser amigo do Drake? Tá ligado? O Drake, ele consegue fazer isso autenticamente, organicamente, em Atlanta, pra onde ele vai? Ou na época que ele decide que ele é um... que ele é... um rapper de Nova York, ele consegue fazer isso? Ou quando ele decide que ele é um mano... tá ligado? Da música jamaicana, ele consegue fazer isso na Jamaica? Tá ligado? E esse tipo aqui, esse tipo de apresentação, de você ter, meu... galeras que, tipo, no dia a dia não iam se cruzar, porque, normalmente, pessoas de diferentes cantos, de Compton, da Califórnia, e o Kendrick bota todo mundo no palco, pra curtir, pra tá numa vibe só, pra se amar, e, principalmente, cara, além de se amar, pra odiar o fudido do Drake. Ah, tem um outro detalhe muito legal. Eu, com certeza, tô esquecendo alguma coisa, tá ligado? É... Mas tem um outro detalhe muito legal que eu quero dividir com vocês. É... Não, essa parte do show foi... Não, essa parte do show, velho... Ai, meu Deus! Essa parte do show tinha uns malucos fumando uns baseadão no palco e tinha uns caras com as crianças, velho. E eu, tipo... ok, é hip hop, cara, acontece, a gente tem umas imagens dessas, tá ligado? É tudo muito doido, cara. Foi uma das noites mais doidas, tipo, eu tava realmente vendo TV arrepiado, tá ligado? Estalombrado, tá na área, Lebron só no Day Like Us. O Dan Tati tá aqui na área. Beto Silva. Ah, o... o... o West Side Bug tava de... tava com roupa preta, não era ele naquela imagem? Caralho, velho. Não, foi demais, cara. Foi demais. Foi demais, foi demais. Foi coisa de maluco, velho. Ah, tem mais um negócio que eu queria falar. É... O Kendrick mudou um trecho da... da Euphoria na letra. É... Ele falou que era, tipo, é... pra ele... Como é que era? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui no meu WhatsApp. É... Ah, que eu não tenho agora o trecho da letra exato. Pera aí. Ah, é uma coisa bem importante, né, cara? Achei... Achei... Bem significativo, tá ligado? Porque... Cara... O Drake na parada dele de atacar o Kendrick, quem levou a coisa pro, tipo, vamos levar pro pessoal e tocar em... foi o Drake. O Kendrick tava mantendo simplesmente, tipo, quem é o melhor que rima. Tá ligado? E aí o Drake vai lá e fala do Dave Free, que é amigo do Kendrick. Tem até um vídeo deles aqui juntos, chegando no... Chegando ou saindo. O Dave Free tá acreditado, cara. Como um dos primeiros produtores aí desse show. Tá ligado? Tipo... Olha o Dave Free. E o... E o Kendrick e o Drake ficavam lançando que o... Um dos filhos do Kendrick é, na verdade, do Dave Free, porque ele teria ficado com a mina do... 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 Do Kendrick. Isso é mentira. Isso é mentira porque o Kendrick é um mentiroso. Tá ligado? Tipo, os caras são mais colados do que nunca. É... E, cara, e não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma indicação que você fala ok, tem um lastro aqui sobre, né? Porque isso é uma coisa que o Drake ficou batendo bastante, né? Na tecla. Ah, não sei quem é o Whitney que você bateu na sua esposa. Cara, não tem nenhuma, não tem nenhuma coisa que suporte esse... Esse que apoia, né? que dê lastro aí, que dê valor a esse... A esse... É... A esse boato, cara. Não tem nada. Não esquece. Pelo contrário, inclusive, quando o... 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 fala numa das músicas, né? Qual é que é desse apartamento aí que você tem de... Esse apartamento que você tem aí de Los Angeles, você tá sozinho aí, né, cara? Não tá longe da família, tá longe da família, tem seis meses. Aí, os paparazzi se foram atrás e viram que a Whitney tá lá com ele, tá ligado? A Whitney, ela tá... Gente, a Whitney, ela tá na abertura do Mr. Morale, tá ligado? E ela tá lá falando assim, tipo, Talon, Talon, é tipo, mano, que o Mr. Morale é um disco sobre o Kendrick vacilar, tá ligado? Entre outras coisas, lógico, o disco inteiro não é sobre ele ser um vacilão, mas é um disco sobre ele vacilar. e ela fala, Talon, tipo, vai, fala pra eles o negócio então, tá ligado? Fala pra eles isso aí tudo. Então, a única coisa que o Kendrick tem, que o Drake tinha contra o Kendrick, não tem nenhum lastro e cada vez mais a gente vai tendo, tipo, imagens e fatos que derrubam a ideia disso. Ah, aqui tem um vídeo com o trecho. Ele mudou um trecho da letra de Euphoria, que ele fala, Give me Tupac's ring back and I might give you a little respect. O Drake comprou um anel que pertencia ao Tupac. O Tupac usava bastante esse anel poucos meses antes de falecer. peraí. Não, aqui não tá tocando a música. Ah! Ah! Me dá o anel do Tupac e aí talvez eu te dê algum nível de respeito seu comédia vacilão. Essa imagem aqui é do Instagram do do Drake, ele usando o anel de coroa do Tupac. é tipo uma... E ele não fala... Eu... Provavelmente no meu cabeça eu achei que era tipo me venda. Não, é me dá. Me dá o anel. E aí eu posso te dar um pouco de respeito. Tá ligado? Esse anel nunca ia parar nas mãos do Drake se não fosse... se não fosse o Drake comprando ele num leilão, tá ligado? Aquela coisa, cara, você não é um colega, você é um colonizador, cara. Ai... E você desde que entrou nessa parada você vem comprando respeito. Ai, ai... Ele dá um salve pro ID na música e o ID tá... É muita coisa pro coração do Drake, cara. Foi a festa. Foi a festa. Foi a festa. Esse é o resumo da história. Foi a festa foi a missa de sétimo dia. Foi tudo que a gente queria. Nesse...